Agora pão com mortadela e quente dentro, cuidado que está quente. Bom? Oito horas da manhã comendo coxinha, né? É. Eu vou experimentar o caldo de cana. Eu vou experimentar o caldo de cana. Vou experimentar o caldo de cana. Não tem no Japão, né? Não tem, né? Gostou? Gostei. É, docinho, né? Doce, né? Bem docinho. Gostei, né? Gostei. 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 100% caldo. 100%. Cana significa o que? Cana é... Gostei. 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 Ele faz assim, né? É. É. Ele não sabe cortar. Assim é? Manga mesmo tem que clicar assim, hein? É lusso. Pode triferar dessa... O quê? Pode comer. Você escolher assim? Pode. Essa tem fiapo aí. Você pode ir cortando. Quem quiser... Come. Bom? Ah, bom, né? É? Vamos comer? O que? Manga? Outro tipo de manga Ah, não, vamos poder comer Ah, bom, só Come, come Quando você voltar para o Japão, você faz dieta Essa tem mais gosto Essa não tem piapo Tem esse daqui Mas de sabor, essa pequena é mais gostosa Cheiro Essa não tem cheiro Mas eu acho Essa é cheirosa, né? É cheirosa Manga? 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 Você corta os dois limão Né? E sal E sal Se você quer uma colher assim, pega o sal ou pega com a mão? E sal, você pega assim mesmo? Pega com a mão ou com a colher? Com a colher Agora limão com sal Bem quente A gente vai passar o peixe na farinha Depois na água E vai colocar para fritar Tá Peixe aqui na farinha Mistura Na água Ai, caiu Caiu Na água É Ó Né? É Farinha Água Água E olha Tá Fã Só deixa eu reforçar Fã 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 Viva Fã Olha, essa é uma cara boa. Agora eu estou preparada por vinagrete. Você gosta de vinagrete, né? Eu amo vinagrete. Muito bom. Muito bom. Terminamos o nosso almoço brasileiro feito por um japonês. Eba! Agora cozinhamos vinagrete, isca de chá, suco de manga e arroz. E arroz também. Vamos comer? Ficou muito bom. Bem. Muito bom, amoroso. Tchau, muito bom. Vamos comer então? Vamos. Tchau! Tchau!